Cada vez mais no mundo as pessoas se informam através da internet. Eu diria que a internet é aquele mecanismo de informação, aquele meio de informação que atinge o público mais variado e diverso. E por que é importante para o Estado brasileiro ter isso? Eu lembro, isso não é do governo, isso é do Estado. É o Brasil primeiro, mostrando que ele tem uma versão para dentro do Brasil, uma versão exterior. A versão para dentro do Brasil é uma versão que integre todos os serviços, informações, dados que tem o governo, de modo que o cidadão possa ter acesso aos serviços públicos, cobrar os direitos, ter informação e com isso poder descer melhor a situação da rua. E para quem está no exterior, para quem vem nos visitar, para quem quer investir, para quem quer estudar, trabalhar no Brasil, alguém que tenha uma informação sobre o Brasil feita por nós mesmos, com a nossa emoção, com as nossas cores, com as nossas luzes, com a nossa informação, de modo que ele possa entender um pouco mais o que é o Brasil. É uma informação que, evidentemente, num tempo de modernidade, de rapidez, tem que estar trocando o tempo todo, o tempo todo surpreendendo, tem que estar tendo a criatividade que nós brasileiros temos e, evidentemente, é um projeto cheio de desafios, mas o brasileiro gosta de desafios, sabe, enfrentados. A parceria da SECOM com a TV1 na produção desse portal tem sido uma parceria riquíssima. Eu acho que nós tínhamos ideias interessantes na SECOM e não tínhamos segurança de como fazer isso. Eu acho que, em encontrar a TV1, nós encontramos com alguém que tem formação técnica, tem experiência, já fez antes e que nos deu essa segurança. Agora, acho que tem algo que a gente fez junto. Essa ideia de que tem que ser inovador, tem que ser criativo, tem que ser consistente, tem que ser sólido. É isso que eu acho que nós estamos construindo junto e, é claro, o clima é trabalho muito bom também.